Agora quando se junta talento, carisma, né, o resultado é certo. Os jovens Sofia, Micael, Arthur, Mel, Chai e Lua, que estão aqui com a gente ao vivo, formam a banda de maior sucesso do Brasil. Você vai conhecer agora a trajetória dos Rebelde, depois tem o Game ao vivo, hein. Eles chegaram para brilhar na tela da Record com a novela Rebelde em março de 2011. Em poucos meses já tinham conquistado milhares de telespectadores. Em cena, os jovens que deram vida a Pedro, Alice, Diego, Roberta, Carla e Tomás, tinham uma paixão em comum, a música. Como a vida imita a arte, os atores-cantores formaram na vida real a banda Rebeldes. Apenas um mês depois do lançamento do primeiro disco, em novembro de 2011, o Sesteto conquistou o Disco de Ouro com a venda de mais de 50 mil cópias. Com esse pouquíssimo tempo de lançamento, pouquíssimo tempo de carreira dos Rebeldes, eles acabam de conquistar o Disco de Ouro! Essas estrelas e astros estavam mesmo predestinados a estourar. Lua Blanco cresceu em um ambiente musical. Durante a infância, ela e os irmãos faziam parte do grupo Família Blanco. Mais tarde, a loirinha montou a banda Lágrima Flor. O Mão e do Grupo é uma homenagem a uma das canções de seu avô, o músico Billy Blanco, um dos precursores da Bossa Nova. Antes de entrar na novela da Record, ela já havia participado de duas tramas em outra emissora. A intérprete da espirvitada, Roberta, tem 25 anos. Recentemente, ela protagonizou o videoclipe de sua antiga banda. Já a Artura Guiar passou boa parte dos seus 23 anos se dedicando às piscinas. A natação e as competições tiveram de dar espaço para a atuação, quando ele fez 19 anos e foi surpreendido com o convite para atuar em uma peça de teatro. Esse foi mesmo o pulo do gato para a fama. Isso sim é uma ironia do titinho. O Bonitão fez alguns espetáculos teatrais e participações em novelas e em uma série em um canal a cabo. Ele não poderia adivinhar, mas o destino mudou a partir do momento em que ele ingressou no High School Musical, O Desafio. A partir daí, nasceu o novo Artura Guiar. Após estourar na pele de Diego, Arthur já está escalado para a próxima novela da Record, Dona Xepa. Sofia Abraão era modelo antes de estudar teatro. Começou a fazer desfiles e ensaios fotográficos com 14 anos e chegou a modelar no Japão, Singapura e China. Ela conseguiu sua primeira personagem na TV em 2008. A paulistana confessa que a cena mais difícil que já gravou também foi a que ela mais gostou. A do striptease de Alice no começo da novela Rebelde. A atriz tem 21 anos e admite que sua personalidade e a da Alice tem muitas coisas em comum. Sofia sempre gostou de moda e de lançar moda. Mikael Borges começou a estudar teatro com apenas 6 anos no projeto Nós no Morro. Ainda muito novo, participou do longa-metragem Cidade de Deus. Sua ligação com a música também é longa. Ele participava de duas bandas, antes de entrar para o elenco da novela. O intérprete de Pedro está com 24 anos e já conseguiu comprar um apartamento com seu próprio dinheiro. Shai Swede nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, e ficou conhecido quando se tornou um dos finalistas do reality show Ídolos, aqui na Record. Ele não ganhou a competição, mas a sorte estava do seu lado. Logo em seguida, o cantor acabou conquistando o posto de um dos protagonistas da novela Rebelde e virou também ator. Logo de cara, o novato na TV levou o troféu Revelação Masculina no prêmio Extra de Televisão. O intérprete de Tomás tem 20 aninhos. Bom, vai ver, foi o beijo do herói, né? Mel Broncoviac saiu da Casa dos Pais, no Rio Grande do Sul, com 18 anos de idade, decidida a seguir na carreira artística. Eu gosto muito disso. Trabalhou como modelo e começou a atuar numa pequena participação de uma novela. A atriz está com 25 anos. A gaúcha que chegou a estudar jornalismo pensou em ser apresentadora antes de dar os primeiros passos no universo da interpretação e arrasou. Juntos, eles arrastam fãs de todas as idades aos shows que fazem pelo país. Nos palcos, os rebeldes vão do pop às baladas românticas. O primeiro álbum da banda vendeu mais de 120 mil cópias, o que garantiu discos de ouro e platina para o grupo. O segundo álbum ultrapassou a marca inicial e alcançou vendagem total de 140 mil cópias e, mais uma vez, certificado com discos de ouro e platina. Rebelde também foi premiada nas principais categorias do Prêmio Jovem Brasileiro Capricho Awards, dentre outros. Quem acompanhou as aventuras dessa turma guarda lembranças especiais do grupo mais amado do Brasil. Afinal, quem é rebelde maníaco será rebelde de coração para sempre. Rebelde, chegou a minha vez. Sou o único e vai mudar. É desse jeito que vou levar. A vida passa, não tem como controlar. Rebelde, chegou a minha vez. Se o que sou, ninguém vai mudar. É sempre assim que deve ser. Meu coração vai ser rebelde para sempre.